Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Insidercom.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insidercom.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insidercom.br. Opa! Esse é o Insidercast. No episódio de hoje a gente tem um tema super bacana para falar para vocês. Crescimento das plataformas de streaming. Quem nunca assistiu o Netflix, o Amazon Prime, ouviu uma música no Spotify ou até o episódio do Insidercast no Spotify? Quem não está consumindo streaming, está perdendo uma grande oportunidade. Esse mercado é tão grande que 98% dos usuários na internet já consomem esse tipo de conteúdo. E o mais interessante de tudo isso, 73% deles afirmam que o consumo aumentou durante a pandemia. O mercado em franca expansão. Mas afinal, qual que é o futuro desse mercado de streaming? Como que vai ser a monetização dos produtores de conteúdo, das agências e dos anunciantes? E para bater um papo com a gente, a gente tem aqui um convidado, Ricardo Crutz. Ele é administrador e possui larga trajetória na área de comunicação e marketing com foco em branding, experiência do consumidor, CRM e eventos. Além de especialista no mercado de streaming e idealizador do Zoom TV, uma plataforma de streaming que tem previsão de lançamento ainda nesse primeiro trimestre. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Obrigado. Vai ser incrível bater o papo com vocês. E a gente aqui tem os nossos companheiros de mesa. Finalmente, Bárbara voltou de Aspen. Passou um mês lá em Aspen e largou eu e Cleiton aqui na apresentação do Insidercast. Seja muito bem-vinda, Vá. Oi, Fá. Oi, Cleiton. Ricardo, seja bem-vindo. Oi, Insiders. Não, eu não estava em Aspen. Ah, eu estou de mudança. Mas vamos lá, estou indo para outros rumos ainda melhores. Cleiton, como é que está aí? Oi, Bárbara. Oi, Fábio. Oi, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por acertar nos convites. É, foi complicado essa temporada com você em Aspen, mas a gente sobreviveu, né? Então, graças a Deus você voltou. Ah, eu sei que eu estou assim, inesquecível. Eu sei que eu faço falta. Mas estamos aí novamente e já engatando a primeira pergunta aqui do nosso bate-papo. Ricardo, qual que é o conceito do streaming? Para quem não conhece, para quem ainda não entende, explica para a gente, por favor, e por que esse mercado cresceu tanto em 2020? Foi só devido à pandemia mesmo, ao distanciamento social? Ou a qualidade dessa tecnologia teve outros atributos aí que trouxe para o mercado consumir um pouco mais? Bom, streaming é, partindo do conceito básico da palavra, vem de transmissão, né? Então, hoje a gente conceitua streaming como tudo aquilo que é transmitido, principalmente áudio e vídeo, de forma contínua e sem corte, né? Não é algo que eu faço o download no meu computador para depois experimentar, ou no meu celular para depois experimentar, mas tudo aquilo que, da ponta que oferece aquele conteúdo até a ponta que consome, que isso é uma transmissão ininterrupta. Então, hoje a gente fala aí dos principais players de streaming, são as plataformas de vídeo e de música, né? Então, tem YouTube, Netflix, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim. Mas, basicamente, são esses os players que exploram o streaming, ou os maiores que exploram o streaming. Com relação ao crescimento disso, eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que a pandemia, é claro, foi um acelerador, eu acho que para muitas revoluções na vida de todo mundo, o streaming, home office e outras coisas que eram tendências, mas tendências muito lentas em sua evolução, o streaming da mesma forma. Eu acho que nos Estados Unidos já era algo muito mais consumido, no Brasil começou com o YouTube e algumas plataformas de música, mas a aceleração, ela tem uma base tecnológica muito importante, que é a velocidade da internet. Eu acho que o primeiro grande facilitador disso foi a aceleração da velocidade e os pacotes de dados sendo flexibilizados, inclusive com bandas gratuitas para alguns desses aplicativos. Então, eu acho que, com certeza, era um caminho sem volta e a pandemia, com certeza, acelerou e deixou tudo muito mais intenso na vida de todos aqui no Brasil. Ricardo, fazendo um pequeno paralelo aqui, a gente teve uma entrevista, recentemente, com a diretora da Insim, né? E a gente falou sobre geração Z. E até fazendo um paralelo com o que o Fábio falou anteriormente, porque 98% das pessoas hoje consomem streaming, né? Eu acredito que, nas gerações Z, 100% consomem streaming, consomem conteúdos em streaming. Eu que sou milenal, eu tive um pouco da época analógica, então eu tive também um pouco da época de fazer download de tudo, fazer download de seriado, fazer download de filme. Eu lembro que quando a banda larga chegou aqui no Brasil, foi mais ou menos em 2002, 2003, mas acho que só foi difundida mesmo em 2004, 2005, a velocidade de upload era 30 kbps, assim, e a propaganda sensacional do speed, você vai baixar tudo e etc e etc e tal, né? E demorava, sei lá, horas e horas pra baixar um filme, daí a gente já achava sensacional aquilo. Então eu acredito, sim, que, como você disse, que a velocidade de internet influencia muito, né? No consumo de streaming, até porque as plataformas só começaram a realmente crescer quando a gente teve velocidade. Por exemplo, o YouTube, ele tem muitos e muitos anos, né? E só começou a tomar corpo realmente quando a gente parou de ver. A gente começou a ver vídeos na internet sem travar, sem carregar, né? Quando a gente conseguia ver ele completo na íntegra. Só fazendo um paralelo aqui. A minha pergunta aqui é a seguinte, né? Eu quero entrar um pouco no tema dos custos que essas plataformas de streaming têm. Porque 98% das pessoas usam, eu acho que pelo menos 80% das pessoas usam mais de uma plataforma, então o Spotify, cara, é que assim, eu sou velho, eu vou ter que falar a verdade aqui. Eu também. E pra mim, então você vai me entender um pouco. Pra mim ainda é muito estranho, eu tenho que usar uma plataforma de streaming pra ouvir música. Eu sou a pessoa da loja que eu baixava a música, eu baixava o CD da banda, né? Mas hoje eu já tô adaptado a isso. Então, por exemplo, tem pessoas que vão usar plataformas de streaming de música, como Spotify, Deezer. Tem pessoas que vão usar, essencialmente, pra ver os seriados, seja Netflix, na Amazon Prime, no Globoplay. Tem até a plataforma do YouTube agora que eles meio que dão alguns seriados e também tiram a propaganda. Com tanta variedade assim, fica aqui a minha pergunta do seguinte, né? Isso vai começar a pesar no bolso do brasileiro uma hora. Ou seja, não tá pesando, né? Porque existem até pessoas que dividem a Netflix pra não ficar tão pesado. Minha pergunta é a seguinte, é possível que esse mercado fique insustentável no longo prazo pelo valor que as plataformas de streaming cobram? Então, eu acho que... Ótima a tua pergunta. Na verdade, isso é uma das nossas crenças com relação à evolução desse mercado. Hoje, na Inglaterra, já existe um movimento, inclusive notícias e artigos, falando do peso das assinaturas. Então, basicamente, a gente tá entrando num momento em que se eu quiser ter conteúdo, ou se eu quiser ter acesso a todo o conteúdo que eu gostaria de ter, eu acabo assinando, sei lá, pelo menos meia dúzia de assinaturas. E isso acaba voltando a ser, ou chegando muito perto de ser, uma assinatura de TV a cabo de anos atrás. Aquela negócio que quando... Eu me lembro... Talvez eu seja muito próximo ou contemporâneo teu, eu me lembro na época que a gente tinha... Tinha que ter dois pacotes de TV a cabo em casa pra ter acesso aos canais que a gente gostava. Então, tinha uma operadora que tinha Telecine, Sport TV e não sei o quê, e a outra que tinha HBO, ESPN e não sei o que mais. Então, a gente assinava dois, ainda tinha umas gambiarras atrás da TV que a gente tinha uns pinos, uns negócios pra mudar, pra trocar de uma TV a cabo pra outra. E eu vejo que isso é um ciclo, mas um ciclo que tem sido... Que tem uma lacuna que tem sido negligenciada. Então, basicamente, a gente tá falando de receita recorrente desde então, mensalidade, pra ter os serviços, pra eu acessar um monte de coisa que eu não quero ver. Então, por mais que eu queira ver lá X seriados, X conteúdos, X filmes, eu não me interesso por tudo aquilo. Então, no longo prazo, a tendência é que esses modelos não se sustentem. Vai sempre vir alguma coisa se vendendo como melhor, como maior, como... Enfim, ou vem a concentração de mercado, que foi o que aconteceu com a TV a cabo. A gente tinha, digamos, duas grandes, pelo menos na minha época, na minha cidade, eram duas grandes empresas. Quando uma ficou muito maior que a outra, ela conseguiu derrubar a exclusividade de HBO e ESPN, puxar esses canais pra cá, e a outra acabou morrendo. Então, o que eu vejo é que a primeira tendência é que, obviamente, plataformas vão morrer. A gente não sabe quais, mas com certeza quem começou primeiro ou quem tá maior tem mais chance de perdurar. Mas o modelo ainda, pra mim, é um pouco irracional. Irracional se a gente estiver olhando pro cliente. Se a gente estiver olhando pra plataforma, é incrível. Cobrar por aquilo que o cara não quer assistir, eu ter alta rentabilidade, etc., isso é incrível. Mas o usuário não tem a opção nem de escolher que conteúdo a plataforma vai escolher pra ele, porque a plataforma compra os seus conteúdos de forma unilateral e oferece. Olha, essas são minhas novidades pra vocês. Quanto de poder pagar fracionado. Eu acho que isso é um dos caminhos que, tanto no consumo, se a gente for pro consumo de supermercado, mesmo a gente entende hoje que o novo estilo de vida do ser humano tá fazendo com que as porções sejam menores, com que eu tenha comida individual e tal. E isso a gente vê na parte digital menos presente. Os caras querem empurrar um monte de coisas sem que a gente, de fato, vá consumir tudo aquilo. E olha que interessante. Eu tô complementando aqui tudo que o Ricardo falou. Se você for assinar todos os pacotes Netflix, Amazon Prime, HBO, Globoplay, Apple TV, Disney+, Spotify, YouTube, dá o total de R$3.400 por ano. São três salários mínimos. É 26% da renda mensal de um brasileiro médio. É muito dinheiro, gente. Por isso que eu falei pro Clayton, deixa de investir em Bitcoin, coloca o teu dinheiro na Netflix. Nas ações da Netflix. Dá mais dinheiro. Agora partindo pro campo dos produtores de conteúdo, que é uma parte que nos interessa aqui no InsiderCast. O que é a renumeração que é feita pro conteúdo, tanto no YouTube, quanto no Spotify, no Apple, no Google Play, na Pandora, em outras plataformas, é muito pequeno. Assim, questão de centavos por milhares de visualizações. Ricardo, você enxerga uma luz no fim do túnel, tanto pra produtores de conteúdo, quanto pras agências de publicidade, pra quem produz, pra essa massa de trabalhadores chamado comunicadores, como a gente aqui do InsiderCast. Há uma luz no fim do túnel dentro desse projeto? Ah, sim. Na verdade, eu acredito que a luz do fim do túnel não está no que a gente tem visto hoje à disposição dos criadores de conteúdo. Tem um... Na verdade, todo mercado que ele se acumula, ele se concentra muito na mão de poucas pessoas, ele se torna menos inovador. Apesar de várias empresas se intitularem extremamente inovadoras, elas inovam sem que isso reflita ou resulte em distribuição de receita. Então, a concentração de receita é muito nítida na mão de poucas plataformas e, falando, inclusive, de vocês, podcasting, na maioria dos lugares, nem remunerado é. Então, isso é uma... E vamos falar a verdade, os podcasts são os conteúdos ou alguns dos conteúdos de maior valor agregado que tem nessas plataformas. É conhecimento de verdade, é desenvolvimento pessoal e assim por diante. Então, um grande problema da receita recorrente das plataformas de streaming, vamos usar uma plataforma de música, como exemplo, sem usar o nome, basicamente, 70% da receita é distribuída entre todos os plays daquele mês. Então, se a gente tem, sei lá, mil reais de receita com 10 mil plays no mês é 10 centavos por play. Bom, se fosse assim, na verdade, mas a média de algumas plataformas de streaming chega a menos de um dólar por mil plays. Então, essa já é uma discrepância e o problema é que... Então, eu vejo dois problemas. O problema é que eu pago lá que seja 15 reais ou 10 reais numa plataforma e, às vezes, me interessa um artista só. Então, eu estou pagando por um monte de gente e aquilo não me interessa. E a segunda discrepância é que, se eu me interesso por um artista só, mais justo seria se o meu dinheiro fosse para ele e não para todos os plays. Porque, então, digamos, se eu sou fã do Chitãozinho Chororó e eu vou lá escutar ele, por que a Beyoncé vai receber o meu dinheiro? Então, eu vejo esse como os dois principais problemas com relação à remuneração dessas plataformas de receita recorrente. Ricardo, você já deu até uma leve pincelada aí falando sobre tendências, mas eu queria me aprofundar um pouco nessa temática. O que você vê como realmente uma tendência no mercado de streaming e desse novo comportamento do consumidor com os produtores de conteúdo, agências, anunciantes, todo mundo pode surfar nessa mesma onda? Qual que é a tua ideia em relação a isso? Então, eu acredito, de fato, nessa tendência de customização. Eu acho que a internet nos permite conhecer individualmente cada cliente e não tratá-los como um rebanho. Então, quando eu entro numa plataforma de streaming de vídeo gratuita, baseada em advertising, como a gente tem uma grande na plataforma, e eu vou lá e eu sigo alguns canais, teoricamente, definindo aqueles como os meus favoritos. E, mesmo assim, eu sou impactado por um monte de coisa que não me interessa, para mim, ali tem um problema que é um problema de a preocupação com o usuário final deixar de ser a prioridade da plataforma. a gente tem uma série que eu sempre converso com o pessoal da minha equipe, aquela, eu acho que em português é dilema social, mas, enfim, é social dilema que tem no Netflix que fala das questões todas de publicidade associada a todas essas plataformas que existem por aí e pessoas que trabalharam lá dentro preocupadas com esse comportamento que eles próprios criaram de manipulação das massas para que eles retornem inúmeras vezes à plataforma, para que eles possam ser impactados por mais e mais publicidade. Esse é um vício que foi criado e, basicamente, a gente não tem mais pessoas vindo à plataforma pelo conteúdo que elas se interessam ou se interessam em assistir, mas sim por uma estratégia algorítmica que vai enviar sinais de vida para eles, para que eles voltem e, às vezes, até para não assistir nada que interessa, só para ser impactado por mais uma, duas, três publicidades. Então, eu acredito que essa customização de conteúdo passa por devolver ao usuário o controle daquilo que só ele quer assistir. A gente pode sugerir isso, sugerir alguns conteúdos, mas essa sugestão tem que estar separada em algum lugar que ele diz assim, não, eu vou ver o que agora querem me sugerir e não ficar empurrando entre vídeos que eu escolhi conteúdos que estão sendo impulsionados ou por algum motivo oferecidos. Então, eu acho que a internet nos dá, concluindo aí o raciocínio, ela nos dá a capacidade de customizar ao ponto de que o usuário tem uma experiência muito mais atraente e prazerosa do que as plataformas oferecem hoje. Ricardo, você está para lançar a sua plataforma de streaming, a Zoom TV, que chega no mercado com uma proposta inovadora de monetização, tanto para produtores de conteúdo, quanto para agências, tanto para anunciantes. E eu queria saber um pouco mais sobre a sua startup e quais as dores você pretende solucionar com a Zoom TV. Legal. O Zoom está disponível aí a partir de março para todos os usuários. A gente acredita muito, eu acho que o maior termômetro de que a gente está oferecendo algo diferente são as pessoas que estão conosco, os criadores que já toparam esse desafio. Então, a gente tem, desde Gustavo Lima, maior nome da música brasileira na internet, três anos consecutivos o cara que mais tocou em rádios no Brasil. Aí a gente tem Pyong Lee, Stocar, tem vários outros conteúdos que a gente podia elencar aqui, mas a gente basicamente, diferente de vários outros caminhos, a gente quis refazer tudo, mais ou menos como se a gente desmontasse as mentalidades que foram estabelecidas por mais ou por quase uma década e começar tudo de novo. Então, para o usuário, ele vai ter uma experiência muito menos interrompida, não existe publicidade na frente do vídeo, não existe publicidade de 30 segundos, de um minuto, são todas publicidades bem curtas, esporádicas, nada muito invasivo, e a gente está devolvendo aos usuários a possibilidade real de interagir com as pessoas que ele admira. Então, existe, para isso, obviamente, vai haver um pagamento, que é um pagamento para ativar as funcionalidades de interação, não é um pagamento por interação, como existem alguns aplicativos aí, ou vários aplicativos pelo mundo, para tu comprar vídeos, comprar respostas e tudo mais, mas esse pagamento tem dois objetivos, o primeiro é de filtrar a sujeirada das redes, troca o like, siga de volta, haters, não fala com ele não, me segue lá no meu canal, e várias outras intromissões, então, a gente quer, de fato, gerar um ambiente saudável para que tanto a pessoa possa enviar, que realmente quer interagir, possa enviar suas perguntas e suas mensagens para os canais, quanto os canais do outro lado tenham muito menos tentativas de interação para que eles possam responder. Então, isso é para o lado do usuário, mas para o lado do criador, a gente criou três maneiras, basicamente, a gente reuniu aquilo que estava espalhado, então, hoje, a mecânica basicamente é, eu uso lá duas, três redes sociais que eu tenho para jogar o tráfego para outro lugar para ver se lá eu monetizo alguma coisa, seja um Hotmart, seja um YouTube ou Spotify, enfim, a gente botou tudo no mesmo lugar, então, a gente tem as ferramentas de interação e monetização no mesmo lugar. Quais são as de monetização? É interação, então, quanto mais o canal responder seus fãs ou seus seguidores mais ele ganha e tem uma mecânica para isso, a segunda é publicidade e aí a gente tem três grandes diferenças das plataformas atuais, a primeira é o formato, a nossa publicidade é só de 10 segundos e não pula, então, por não pular o anunciante é sempre visto até o final, o criador sempre é monetizado, a segunda característica é o preço e aí a gente quis, de fato, não ter o controle e a mão nisso, o preço quem define é o dono do canal, então, vamos dizer que eu sou a maior referência de Rolex do Brasil, Rolex eu nunca vou ter um milhão de seguidores, mas eu vou ter talvez 10 mil, 5 mil, 15 mil com poder de compra absurdo, então, a minha publicidade tem que custar muito mais caro, ela pode custar 1 real, 2, 3, 5, talvez 10 reais por visualização se eu tiver um poder de compra interessante, enquanto um Gustavo Lima do outro lado tem milhões de visualizações e pode cobrar 10 centavos, 15, 20, 30, mas por que o preço fixo definido pelo canal é importante? Primeiro, porque a gente acaba com aquela nuvem cinza de saber quando eu estou comprando uma campanha quantos views eu vou ter, hoje quando você compra uma campanha eles vão te dizer que vai impactar de 18 mil a 39 mil pessoas, por curiosidade normalmente fica bem mais perto do 18 do que do 39 e a gente nunca sabe quanto, com o preço fixo o anunciante sabe exatamente quantos plays ele comprou na hora da compra e o usuário o canal começa a saber exatamente o quanto ele vai ganhar se eu cobro 10 centavos por view eu vou ter 10 mil views se eu conseguir ocupar a minha grade toda com o anúncio eu já sei que eu vou ter mil reais de faturamento no canal diferente das plataformas que a gente acaba recebendo sabendo o quanto vai ganhar depois que eles nos pagarem que aí talvez eles te mandem um relatório dizendo esse mês eu quis te pagar assim então com relação a publicidade tem esses dois aspectos o terceiro é que a gente paga a comissão aí falando um pouco de agências mas não só de agências né hoje nenhuma plataforma a não ser contratos extremamente esporádicos de grandes agências de publicidade nenhuma plataforma paga a comissão basicamente o que uma agência de publicidade faz é cobrar do cliente um valor um percentual sobre o montante de publicidade que ele está investindo né como a sua remuneração por administrar a campanha o Zoom paga 10% esse 10% pode ficar para o próprio Zoom se a gente vende através da nossa equipe de ad sales pode ficar para o próprio criador de conteúdo então vamos dizer lembra das blogueiras de anos atrás que iam nos shoppings e faziam parceria com as lojas do shopping look do dia presença VIP no coquetel etc hoje as plataformas com as reduções de entrega de audiência para 7 8 5% do volume de seguidores que eu tenho são os que apenas serão impactados com um post novo meu hoje inclusive isso fez com que essa receita da blogueira diminuísse muito ela não consegue mais cobrar digamos talvez 1.500 reais de uma loja porque a loja diz ah mas dos teus 30 mil seguidores só 2 mil vão ser impactados então existe uma mecânica nossa completamente diferente de entregar na mão do criador a possibilidade de criar e gerar e gerir o seu canal de forma autônoma a comissão como eu falei ela pode ser então de agência ela pode ser do próprio criador ela pode ser de qualquer pode ser nossa do próprio criador ou de qualquer terceiro que aí eu incluo as agências mas eu incluo cada um de nós então vamos usar o Gustavo Lima de novo como exemplo se eu sou um super fã do Gustavo eu posso vender publicidade para o canal dele na padaria da esquina da minha casa eu vou ganhar a comissão o Gustavo vai ter a remuneração dele de publicidade e eu estou tanto para o Gustavo gerando milhares de possíveis vendedores de publicidade quanto para o anunciante para a padaria da esquina de casa dando a possibilidade de anunciar no canal do Gustavo coisa que hoje é muito difícil de segmentar em outras plataformas nossa que maravilhoso eu fiquei aqui com várias vontades vontade de ser usuário da ferramenta de conseguir partilhar de todo esse conteúdo e como produtor de conteúdo fazer parte dessa rede depois a gente vai conversar Ricardo quero estar junto nessa a gente acabou de fechar um podcast muito interessante é um podcast de investimentos grande que tem aqui em São Paulo associado a uma grande instituição financeira eles vão fazer já dando aqui um spoiler sem dizer o nome e talvez dando até uma dica para vocês eles vão fazer o que? o podcast gravado o áudio eles vão continuar oferecendo na plataforma de áudio X e na nossa de vídeo mas o dia da gravação eles vão transmitir ao vivo pela nossa plataforma cobrando o pay-per-view então quem quiser ver antes de todo mundo assistir ao vivo eles vão cobrar o pay-per-view que essa é a terceira funcionalidade de monetização nossa que a pessoa pode cobrar o pay-per-view através de micropagamento que é o contrário da receita recorrente então na verdade o cara paga poucos centavos ou reais apenas por aquilo que ele quer assistir então quem não tiver com paciência de esperar o podcast ficar pronto pode assistir a gravação pagando pay-per-view ou então assiste um mês depois gratuito na plataforma de áudio streaming quer falar Cleiton? não eu ia perguntar se você pretende também colocar alguma coisa semelhante ao superchat que tem no youtube ou ainda não está no seu radar isso? isso é uma boa pergunta o pessoal de games a gente tem são 20 verticais de conteúdo a gente tem gastronomia a gente tem business finance esportes música entretenimento cinema enfim e o pessoal de games me fez a mesma pergunta eu falo e a minha resposta foi a seguinte na verdade o superchat ele foi criado e a gente tem um executivo que já trabalhou em uma das três big techs ele foi head de ad sales para a América Latina de uma delas o superchat ele foi criado como uma alternativa por falta de capacidade técnica não de inteligência ou de equipe mas quando a gente constrói um elefante como essas grandes plataformas é muito difícil você prever tudo o que essa plataforma vai ter então assim hoje uma plataforma dessas gigantes definir como vai fazer liberar um pay per view para um criador de conteúdo fazer é praticamente impossível a arquitetura deles não nasceu pronta para isso então o superchat basicamente é um espaço é um espaço branco que o cara criou na tela né uma lacuna e aquilo ali tem uma arquitetura diferente para gerar receita para aquele cara né porque toda outra arquitetura já está bolada a parte de distribuição de programática de revenue share de formatos de publicidade e tal então eu acredito que a gente é fácil fazer né o superchat é muito fácil fazer mas eu acredito que a gente tem outras ferramentas no Zoom que são mais legais que são mais escaláveis que são mais atraentes do que ficar vendendo perguntinha ou destaque no chat para quem quer aparecer momentaneamente então é possível né se a demanda existir a gente consegue desenvolver isso rápido mas a gente acredita que o Zoom tem várias ferramentas de monetização mais interessantes não foi perfeito isso porque realmente quando você falou do pay per view eu logo linkei é que é bem superior essa ideia do pay per view pelo seguinte você filtra as pessoas que estão interessadas e todo mundo é igual ali entendeu você não precisa pagar para se destacar com sorte o criador do conteúdo ler a sua pergunta ou interagir com você então eu acho que o pay per view realmente ele já é um passo adiante do superchat é que o superchat ele realmente é o mais usado hoje em dia e você já respondeu até a minha pergunta sobre isso eu não critico a ferramenta mas quando vocês tiverem acesso ao Zoom vocês vão entender que a gente pensou o negócio da primeira linha de código até agora em como a gente faz para que todo mundo saia feliz e ganhe muito diferente de outros lugares que dizem assim tá bom deixa eu criar o superchat aqui porque aí talvez ele se anestesie aqui e o resto continua sendo o meu eu não estou querendo aqui polemizar nada mas em alguns momentos a mentalidade é essa e o Zoom não o Zoom a gente vai dar ferramentas por exemplo que de a pessoa incluir sorteio a gente vai ter sorteios mensais de prêmios carro telefone um monte de coisa aí a pessoa no pay per view ela vai poder ela vai poder então digamos assim que o sorteio vai custar dois reais na hora que eu for subir um vídeo pay per view vai ter a perguntinha você quer adicionar o sorteio de um carro e três celulares por mais dois reais aí o cara em vez de cobrar dois cobra quatro desse dois reais ele vai ganhar uma fatia também e a gente vai estar dando mais e mais ferramentas para ele maximizar o seu ticket né então a ideia é essa é a gente sempre ganhar mais dividindo e tornando o ambiente mais atraente e mais saudável nossa eu já gostei eu acho assim que as grandes empresas muito a essência delas quando elas se tornaram gigantes assim em faturamento elas simplesmente olharam para o criador de conteúdo e falaram assim ah você é insignificante para mim porque a gente já tem os grandes players aqui então eu não preciso de você e hoje em dia a gente fala muito sobre isso no Insidercast que é o seguinte a gente já está na era dos micro influenciadores e pequenos influenciadores hoje em dia os grandes influenciadores sim eles vão ter sua relevância são gigantes eles conseguem arrastar multidões mas para algumas publicidades os micro influenciadores ainda são melhores porque eles acabam passando mais como eu posso dizer mais sinceridade na hora de fazer até uma propaganda entendeu a gente estava falando hoje né Fábio com a Nissim e ela falando a diretora lá de marketing deles falando que uma das estratégias que dá mais certo é tipo assim a gente trabalhar com micro influenciadores porque eles são pessoas que são sinceras na hora de fazer propaganda eles gostam do produto e eles falam bem do produto então isso vende muito mais do que tipo assim você ver uma pessoa não quer desmerecer ninguém mas por exemplo você ver um modelo fitness fazendo propaganda de miojo seria algo assim inconcebível porque você sabe que o estilo de vida daquele cara não comporta o alimento que ele está vendendo e isso era muito comum até um tempo atrás você via exatamente assim que o cara estava vendendo um produto só por vender e isso é muito falso e eu acho que essa maneira que você está fazendo a sua startup essa maneira que a sua empresa está nascendo ela realmente é uma empresa que parece ser parceira e ela demonstra que é parceira do criador de conteúdo e isso falta muito no mercado só isso que eu queria falar parabéns eu estava vendo aqui o time da Zoom TV que traz o Bruno Megali que foi diretor de Ed Seiros da HBO e da TV Band o Caio do Ex-Red Bull especialista em marketing digital muito bacana o time já nasce um time de peso para esse lançamento além disso tem o o Alessandro que era Head de Ed Seiros do Google para a América Latina tem o Armando Pompeu ex-vice-presidente do Santander ele que criou eu tenho muito orgulho de falar que ele está no nosso time ele que criou o Unibanco 30 horas ele tirou o caixa eletrônico do fundo da agência e trouxe para a janela para todo mundo poder sacar dinheiro qualquer hora do dia então a gente tem grandes cabeças que sonham como a gente então isso nos dá mais confiança e conexões obviamente e a gente está muito empolgado com o que a gente está planejando para os próximos meses Ricardo por falar em sonhos a gente vai entrar aqui numa pergunta inspiracional que é quais foram os seus maiores desafios profissionais sei que você agora está realizando um grande sonho com esse projeto mas como que você concilia sua carreira nessa startup com a sua vida familiar vi com a sua esposa Mariana e seus filhos Pedro e Lucas e ainda tem a Maria Clara chegando mês que vem parabéns eu já criei alguns negócios eu tive empresa de eventos marketing promocional esse foi o início da minha carreira mais ou menos uns 10 anos depois eu virei executivo de segmento de luxo de uma multinacional aqui tive empresa de consultoria e criei o Zoom conciliar com a família é uma questão de princípio eu acho que não é nenhuma questão de tempo eu acho que o tempo é um ativo que a gente não pode investir só nos negócios então eu eu sempre digo quando eu comecei o Zoom anos atrás a ideia o planejamento parece vocês vão ver parece tudo muito simples mas tem uma arquitetura absurda por trás a lapidação do produto do modelo de negócio demorou um tempo enfim mas eu basicamente acordava cedo e ia me organizando hoje eu acordo duas, três horas mais cedo do que eu acordava antes então hoje é cinco cinco e meia da manhã eu estou de pé para que eu não arranje a desculpa de que falta tempo para estar com a minha família então eu começo mais cedo eu trabalho mais eu aprendi a delegar mais eu tenho uma equipe incrível então eu acho que a questão de tempo é desculpa para quem não quer se organizar ou se está fazendo se está tomando tempo demais é porque está chegando o ponto de delegar um pouco mais de aumentar a equipe confiar um pouco mais nas pessoas que foram recrutadas para que isso não depois acabe resultando em outra coisa um problema de saúde um problema conjugal um problema de um filho que teve ausência do pai em casa enfim eu acho que esse é um aprendizado desses anos todos aí que eu acho dos mais valiosos que é de manter como sagrado o tempo com a minha família mesmo que às vezes seja mais fracionado ou enfim tem que rebolar um pouquinho para fazer Ricardo é impressionante ver que ainda existem outras possibilidades dentro de tudo que a gente conhece hoje e muito legal ver que existem empresas existem pessoas pensando fora da caixinha isso é muito legal de ter essa parceria como o Clayton mencionou ali entre empresa entre plataforma e produtor de conteúdo e quem vai consumir mas olhando por um outro viés é muito legal a gente está chegando infelizmente é o nosso final aqui do nosso episódio mas eu gostaria muito que você deixasse um recado final e as suas redes sociais se você quiser manter contato aqui com os nossos insiders tenho certeza que não faltarão contatos aqui legal bom o recado o recado que eu queria deixar é justamente esse não há nada que que seja o o o o ultimate que seja a coisa mais mais incrível a se criar é o o zoom ele não quer ser ele não quer criticar ninguém mas ele quer ser uma alternativa que a gente acredita ser mais justa e mais justa mas que dê oportunidade hoje a gente a gente fala pô a gente está com o Gustavo Lima está com o fulano está com o Beltrano mas a gente não tem isso como foco a gente quer que o Gustavo Lima diga ei aqui você que tem 5 mil seguidores 7 8 10 15 20 30 aqui você consegue fazer sozinho né porque se você trouxer 100 reais de receita você sabe qual a fração disso é sua né sem que sem que isso passe por um algoritmo por uma programática que daí vai definir o que que vai ser então o zoom eu acho que os negócios do futuro os negócios que são que perduram são negócios que inclusivos inclusivos principalmente no sentido de de benefício de volta então se a gente gerar benefício para o máximo de personagens envolvidos com a gente possível maior a chance de esses caras se tornarem de fato defensores embaixadores e multiplicadores da nossa ideia esse da primeira linha até a última da criação do zoom e isso é um princípio que a gente nunca vai abrir mão que é de de ser um lugar saudável e rentável para qualquer tamanho de pessoa que seja obrigado por esse por esse bate-papo eu gostei muito as minhas redes sociais invariavelmente elas são arroba ricardo curtis na maioria delas mas ricardo curtis que eu sei no Brasil tem dois só k-u-r-t-z é o meu meu sobrenome então e eu espero que todos gostem do zoom enviem e-mails sugerindo o que fazer o que melhorar a gente tem um roadmap incrível durante este ano acho que até final de abril a gente já vai ter aí o produto muito próximo do que a gente acredita ser o o completo para o usuário para a gente nunca vai ser né empresa tecnologia está sempre inventando coisa mas essas ferramentas que vocês estão que a gente comentou aqui praticamente todas elas estarão já em março prontas com a lapidação final em abril ricardo foi uma honra receber você aqui desejamos sucesso a esse novo projeto que tende a balançar as estruturas aí do mercado de streaming aqui no Brasil sucesso e eu queria deixar uma mensagem de final para os insiders que estiveram até aqui antes mandar um alô para a Bar que voltou de Aspen vá dá o seu tchauzinho aí para o pessoal você está toda toda bonitona aí voltou de Aspen relaxou um mês em Aspen conta para a gente opa relaxei super um mês aqui só que não vocês sentiram minha falta né fala a verdade sentiram falta de um tostão de minha voz né bom o que eu queria falar é é que realmente muito legal quando a gente vê esse tipo de inovação demonstra para a gente que sempre há uma nova possibilidade sempre há um novo caminho e que todo mundo pode né como o Ricardo estava falando independente se você tem 6 bilhões de seguidores ou 2 mil é público é parceiro é conteúdo e tem qualidade né isso que é o mais importante acho que conteúdo que agrega valor é o mais importante né e é um pouquinho do que a gente tenta trazer aqui no nosso Insidercast então gostaria mais uma vez de agradecer a participação aqui do Ricardo por ter trazido essa inovação essa ideia aqui pra gente compartilhado com os nossos insiders agradecer você agradecer ao Clayton e claro agradecer aos insiders que estão nos ouvindo nos vendo e matando a saudade da minha pessoa e de um tostão de minha voz logo estaremos em breve em outro cenário em outro local quem sabe em Aspen novamente mas é isso aí até a próxima pessoal beijos também queria agradecer aqui a Bárbara por ter voltado de Aspen obrigado Fábio obrigado Ricardo por ter aceitado o convite e meu recado final é o seguinte a gente precisa de mais empresas parceiras como a sua porque o jogo comercial o jogo financeiro está mudando no mundo eu acho que as empresas que tem um perfil mais predatório um perfil mais ditatorial elas não vão ter tanto espaço quanto elas tinham antigamente eu não vou citar exemplos de empresas que estão perdendo espaço mas a gente sabe que existiam grandes empresas aí que dominavam as redes sociais e tudo mais e hoje elas estão perdendo a relevância cada vez mais porque as pessoas elas não querem mais eu acho que a pandemia foi um fator assim infeliz que aconteceu no mundo mas que foi um divisor de águas que acelerou muito o processo tecnológico e também como eu posso dizer até a mentalidade das pessoas foi o seguinte antes da pandemia as pessoas queriam seguir grandes pessoas queriam ver grandes lives e tudo mais e hoje em dia as pessoas elas não querem mais isso elas querem realmente interagir de maneira sincera com essas pessoas e as redes sociais as mais antigas pelo menos elas ainda são proibitivas nesse sentido você não pode chegar no Gustavo Lima ou numa outra pessoa numa rede social grande e se conectar com essa pessoa de maneira tão fácil mas em redes sociais mais recentes isso é possível e essa eu acho que esse vai ser um tom daqui pra frente tanto nas redes sociais quanto para as grandes empresas elas precisam ser mais humanizadas e precisam sim ser sinceramente mais próximas das pessoas tanto dos consumidores quanto dos parceiros que estão com elas então parabéns Ricardo viu muito obrigado novamente por você ter aceitado o nosso convite e agora é com você Fábio vou fazer os reclames aqui depois da volta de Aspen da Bárbara da volta a praia do Clayton tá lá em Santos passeando na praia de vez em quando também só na alegria se o Insider chegou até aqui porque ele gostou do conteúdo então se ele gostou o que tem que fazer compartilhar com a galera compartilha com a galera segue a gente no Instagram se você ainda não segue no arroba InsiderCast segue também a gente no LinkedIn sim a gente está no LinkedIn arroba InsiderCast também e para não deixar de ser repetitivo segue a gente também no YouTube arroba InsiderCast e também interaja com a gente no e-mail arroba contato olha o Clayton sempre erra e eu estou imitando ele aqui contato arroba InsiderCon ponto com manda a sua dúvida a sua crítica a sua sugestão que a gente está junto então eu vou nessa pessoal vamos desligar a nave aqui do Insider e fui do InsiderCast do InsiderCast